Mudo de assunto, vamos falar de saúde. Vocês devem ter lido uma notícia ontem, chamou muita atenção, afinal ele é uma celebridade do mundo pop. O cantor Natan decidiu se afastar dos palcos, pelo menos por enquanto, porque ele recebeu o diagnóstico de uma bactéria. Essa bactéria chama-se H. pylori e é uma bactéria que, segundo os primeiros relatos do Natan, Natanzinho, como ele é chamado, fará com que ele precise ficar afastado por um tempo. Ele sente fortes dores, os primeiros sintomas aconteceram. E a gente aproveita, e eu acho que tem esse lado positivo, quando alguma celebridade fala de uma doença, é da gente tentar entender o que é isso, porque não é o primeiro caso que a gente ouve nos últimos tempos a respeito de bactérias que acabam levando pessoas ao hospital. Por isso que a gente convidou aqui no estúdio o médico Vinícius Ferro, que é gastroenterologista, e conversa com a gente agora. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua presença conosco aqui nessa manhã chuvosa. Obrigado, Cíntia. Eu agradeço o convite que foi feito. É sempre importante a gente trazer um pouco de informação para poder entender um pouquinho a situação de cada doença, cada paciente, né? Cada paciente tem a sua especificidade, e cada doença também tem a sua especificidade, né? Claro, principalmente porque a gente fala de um... Não sei se o senhor vai me confirmar isso ou não, a gente fala de uma doença que tem uma associação com alimentação. Então, é importante que a gente exponha a que nós podemos estar sujeitos. O que é essa bactéria H. pylori? Bom, é uma bactéria muito comum, né? A gente acompanha isso já há muitos anos. A bactéria já foi discutida há muitos anos, ela desde 1800 já é discutida, essa bactéria a nível do trato digestivo. E de 1900 pra frente, essa bactéria foi descoberta, e os cientistas alemãos conseguiram ganhar um prêmio Nobel com a descoberta dessa bactéria. E essa bactéria, ela está presente no trato digestivo de praticamente 60% da população. Então, é uma bactéria que, de alguma forma ou de outra, ela precisa ser tratada exatamente quando ela leva alguns sintomas, principalmente dor abdominal, quando ela é descoberta na endoscopia, principalmente, que é uma forma de descobrir a bactéria, né? Principalmente. Então, nesse caso que a gente viu com o cantor, foi descoberta a bactéria na endoscopia, ele foi visto de acordo com o exame que ele fez, e foi diagnosticado e tratado, né? O tratamento, ele é um tratamento em consenso. Existe um consenso de H. pylori a nível mundial. Aqui no Brasil também existe o consenso brasileiro de H. pylori. E hoje, se trata o H. pylori com antibióticos e protetores gástricos, né? Que são os remédios preconizados a nível mundial. Então, em decorrência desse tratamento que ele fez, ele desenvolveu alguns sintomas, que ele já havia tido, né? E acabou desenvolvendo um esofagite também. No caso, o uso dos antibióticos podem desenvolver esse problema de refluxo. Então, tem a ver com... Tem uma série de fatores, como toda doença, né? Não é um único fator. E tem alguns sintomas, né? Que são, de fato, muito ruins e até indispõem a pessoa para o trabalho, que é essa dor no estômago, sensação de queimação na barriga, diminuição do apetite. E, normalmente, a gente tem uma tendência errada de se automedicar e achar que isso é uma coisa que vai passar. Quando que é importante, doutor, que se procure o médico ao ter sensações como essa, que todos nós já tivemos pelo menos uma vez na vida, né? Aquele almoço que não caiu bem, aquela feijoada que ficou incomodando. Os sintomas, como você falou, são sintomas muito comuns, né? Você faz uma alimentação um pouco mais pesada e, infelizmente, desenvolve um sintoma um pouco mais... como sensação de estufamento, que é aquela má digestão. São sintomas muito comuns. A gente, inclusive, no nosso consultório, a gente vê muito esses sintomas. Mas, a partir do momento que você começa um tratamento inicial, mesmo que você, em casa, faz um remédio para gases, uma coisa para poder melhorar um pouco esses sintomas, e você percebe que os sintomas, eles não estão melhorando. Então, você deve procurar ajuda, que é uma coisa muito importante. Não deve adiar uma possibilidade de acompanhamento, porque você pode adiar um tratamento ou você pode jogar uma doença mais grave mais para frente. Então, a primeira consulta com o médico clínico geral ou com o gasto, né? Já com o especialista, é muito importante para você colocar esse paciente na devida, no sintoma, né? Vamos dizer, ah, você vai fazer um exame, você vai fazer algum tratamento. Então, essa primeira consulta é a mais importante quando você tem sintomas que são recorrentes e não melhora os seus tratamentos em casa. Às vezes, tem muita gente que faz tratamento caseiro e você está adiando, às vezes, uma possibilidade de tratamento mais importante. Qual é a relação entre essa bactéria, a presença dela, e até mesmo a falta de diagnóstico, e o câncer de estômago? Essa bactéria H. pylori, ela foi considerada cancerígena há muitos anos atrás. Então, ela é uma bactéria, se você não tratar, existe uma porcentagem de desenvolvimento de câncer. Então, a importância do diagnóstico da bactéria, que ele pode ser feito tanto por endoscopia, em testes, né, que são feitos com a mucosa, né, você tira uma pequena biópsia da mucosa e coloca num teste, ou a possibilidade de fazer exame de sangue, ou até exame fecal também, que é pelas fezes, né, que são menos invasivos. E você, tendo o diagnóstico dessa bactéria, quando você identifica alguma gastrite, alguma úlcera no estômago, com certeza o interessante é você fazer o tratamento. Não adiar esse tratamento, porque, como eu lhe falei, a bactéria, ela pode ser cancerígena, e ela vai evoluindo a gastrite, gastrite crônica, uma alteração da mucosa do estômago, e consequentemente virando um caso de câncer. Entendi. Então, é importante que, ao sinal desses sintomas, que isso seja visto, né, diagnosticado. Queria saber também qual a orientação que o senhor dá em relação à alimentação mesmo, porque a gente tem hoje uma... uma impossibilidade de comer direito, né, comer nos horários, comer um alimento que se sabe a origem onde ele foi preparado, e acredito eu que seja também mais propenso que você tenha problemas gástricos quando você não submete a uma dieta que você pelo menos sabe quem fez aquele produto, se foi feito corretamente, se foi usado, no caso dos vegetais, se foram lavados, higienizados. O grande ponto do diagnóstico da bactéria, como eu falei, são os exames, né? Sim. A avaliação médica, mas a gente consegue ter uma prevenção, com certeza que é a parte mais importante. Eu acho que o gasto na medicina, o gasto na saúde se torna bem menor quando você previne a doença. Então... E não só a doença, né? Acho que tudo, a alimentação tem a ver com tudo. A qualidade do alimento, a forma que você vai botar esse alimento, a forma de fazer o cozimento desse alimento, na lavagem. Então, a bactéria, a gente adquire ela, como eu falei, nós já temos ela no nosso trato digestivo, mas de maneira latente, sem causar nenhum dano. Mas a partir do momento que você consiga ingerir essa bactéria em grande quantidade no alimento, um alimento mal lavado, ou então a água mal tratada, que são condições, do ponto de vista de sanitário, né? Do ponto de vista de alimentação, e de esgoto, essas coisas todas que a gente vê. Quando a gente adquire a bactéria em grande escala, por esses alimentos que a gente não consumiu de forma correta, consequentemente ele vai lhe causar outros danos, não somente a bactéria, né? Mas problemas do trato digestivo baixo, como diarreia, alterações desse tipo, e a própria bactéria também pode desenvolver esses problemas que eu falei, dor abdominal, até a gente está discutindo muito esse assunto agora, principalmente pelo aparecimento desse cantor, né? Então, assim, são sintomas muito comuns, que podem ser de outras doenças, mas que a gente tem que ter atenção a esses alimentos, sim, na hora de se alimentar, propriamente dos alimentos que a gente às vezes deixa guardado, e se alimenta desse alimento novo, assim, mais tarde, né? No aquecimento, então tudo isso pode propiciar, sim, esse desenvolvimento. E a gente tem uma cidade, que tem uma temperatura muito elevada, e que nem é aceitável que você utilize esse alimento sem acondicionamento correto, né? Exato. Você aquecer o alimento no final do dia, né? Você deixa guardado, às vezes, no forno, que é um lugar muito mais quente. Então, isso também aumenta a chance de você adquirir outras bactérias, mas a gente, né, colocando sempre o H. pylori, porque é uma bactéria, do ponto de vista mais grave, que pode desenvolver doenças mais graves no futuro. Entendi. Doutor, só para aproveitar a sua presença aqui rapidinho, eu tenho uma dúvida. A gente tem visto aumento de vários tipos de cânceres, acho que o câncer de estômago também está entre esses que estão aumentando. Pela sua experiência, o que está provocando esse aumento? A genética do tumor, do cânceres, eles estão alterando ao longo dos anos, né? A gente percebe que grande parte das doenças cancerígenas, elas têm um desenvolvimento genético. Então, vem de pai, avô, né? Esse desenvolvimento. E a gente percebe esse aumento, tanto na parte do diagnóstico, hoje as pessoas, elas estão tendo um pouco mais de acesso à saúde, que no caso antigamente, e hoje a gente percebe o aumento em casos de pessoas mais jovens. A gente está percebendo a questão dos cânceres em pessoas cada vez mais jovens. E a gente coloca exatamente isso por vários problemas. Problemas emocionais, que a gente entra depressão, ansiedade, isso é uma coisa que contribui bastante para o desenvolvimento de doenças, de células malignas no nosso corpo. A questão dos alimentos, a gente, com o decorrer do nosso dia a dia, a gente está comendo pior. A gente consegue, a gente percebe que a gente está comendo mais comida fast food, comida semi-pronta. Isso aumenta a chance de você ter o desenvolvimento de cânceres do trato digestivo como um todo. A gente percebe o último levantamento do INCRE, sobre a questão dos cânceres. O câncer de cólon, de intestino, ele está subindo, assim, importante. A gente está colocando mais do estômago, mas é sempre importante relatar o câncer de intestino, que o acesso à saúde, principalmente daquele paciente lá do interior, acesso à colonoscopia, que é um exame muito importante para dar o diagnóstico, ele é um pouco dificultado. Então, a gente percebe esse aumento em cânceres do intestino, principalmente em situações mais avançadas, onde você já tem uma metástase, uma doença mais avançada. O diagnóstico não feito até. Tardio. Então, isso você agrava mais as condições do paciente e você também onera mais o serviço de saúde, né? Porque você vai ter que fazer um tratamento mais demorado e você tem que afastar esse paciente do dia a dia do trabalho dele. Então, isso onera muito o serviço de saúde. Doutor Vinícius, muito obrigada pela entrevista, pelas explicações e esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Obrigado, Cíntia. Um bom dia para vocês. E não deixe esse mês importante. Faça sua endoscopia. É um mês de exame, né? A gente sempre começa o ano tentando a mudança, né? Sim, aproveitar, né? Então, não deixe de aproveitar. Tem gente que reforma a casa durante o período de férias. Exatamente. Faz um monte de coisa, mas acaba esquecendo de cuidar do próprio corpo. Bem lembrado, doutor. É uma época boa para fazer isso. Até porque a gente tem menos gente fazendo. Então, é ótimo. E outra coisa, começar o ano sempre fazendo o check-up, né? E eu coloco para o meu lado a endoscopia. Então, não deixe de fazer. Importante. Importante. Tá bom, doutor. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigado.